Oi pessoal, eu sou a Júlia e eu sou a Vovó Gracinha e estamos aqui com mais um vídeo da série Vovó Gracinha Onde a Vovó nos ajudará a responder perguntas sobre curiosidades em geral Faça suas perguntas através dos vídeos Vovó Gracinha e tentaremos responder todas elas nos próximos vídeos Vovó Gracinha, bom dia! Como a senhora está? Estou me sentindo só um pouco cansada minha filha, estou até me sentindo como se fosse um bombeiro Como se a senhora fosse um bombeiro? A senhora andou apagando algum fogo por aí? Não minha filha, é porque o bombeiro não gosta de andar Você sabe porquê? Confesso que não sei Vovó Gracinha, por que o bombeiro não gosta de andar? O bombeiro não gosta de andar minha filha, porque o bombeiro chacolha, chacolha Entendeu? Tá certo Vovó Gracinha, vamos então a nossa pergunta de hoje? Quem nos escreveu essa pergunta foi Brenda de Cavalho Cavalcante de Panamirim, Rio Grande do Norte A pergunta é, o que é Balbúrdia? Ah minha filha, essa é muito fácil Quando era pequena lá em Chorrochor, nós sempre levávamos carão dela quando fazíamos barulho perto de sua casa A senhora está dizendo que Balbúrdia era uma pessoa? E não era minha filha Ela tinha tanto cabelo no queijo, que quando ela aparecia os meninos diziam Olha a Balbúrdia! Vovó Gracinha, nesse caso seria Barbuda Barbuda é diferente de Balbúrdia, Vovó? Ih, é minha filha Sim, Balbúrdia é o mesmo que Espinafração Espinafração? Isso tem nome de comida, minha filha Até lembrei de um passeio de carro que dei no ano passado E fui multada pelo agente de trânsito A senhora foi multada? Por que, Vovó? Não sei, minha filha Só sei que o agente me perguntou por que o carro estava sem placa E eu respondi que era porque ele usava colgate total doce Tá bom, Vovó Mas Espinafração, que é o mesmo que Balbúrdia Não tem nada a ver com comida Balbúrdia também é sinônimo de chifre e nada Por que não disse logo, minha filha? Então eu sei o que é Balbúrdia Isso me lembrou de uma história Posso contar, minha filha? Pode, Vovó Um dia, um fiscal da prefeitura Foi em uma fazenda de um amigo nosso E disse que iria visitar toda a fazenda O dono da fazenda só disse que não entrasse na área cercada O fiscal ficou bravo E mostrou um crachá Dizendo que aquele crachá dava autoridade Pra ele entrar onde ele quisesse O fazendeiro pediu desculpas E deixou ele ir Pouco tempo depois Só se ouviu os gritos do fiscal Sendo perseguido pelo Santa Gertrudes O maior ouro da fazenda, minha filha Então, o fazendeiro gritou para piscar Seu crachá! Mostra o seu crachá! Essa foi boa, vó fogracinha Mas, Vovó, Balbúrdia não é o mesmo que chifrada Ah, e não é não, minha filha? Não, Vovó! Balbúrdia, sinônimo de espinafração E chifrada é um substantivo feminino Que tem o mesmo significado de tumulto ou desordem barulhenta A palavra Balbúrdia A palavra Balbúrdia, cujo primeiro registro na língua portuguesa Data de 1713 Vem provavelmente do latim balbus Que quer dizer gago E significa confusão, alarido, vozeria Já que por associação Lembram a Assembleia de Gagos Onde todos falam simultaneamente Agora entendi, minha filha Bem, quero agradecer a presença da Vovó Gracinha E não deixe de mandar a sua pergunta através dos vídeos da série Vovó Gracinha E nós estaremos respondendo nos próximos vídeos da série Não deixe de visitar a nossa playlist Continue acompanhando o canal e aprendendo com a Júlia e a Vovó Gracinha Tchau! Você que é novo no canal Não deixe de visitar a nossa playlist E conhecer as nossas outras séries de vídeos Tais como Profissões Devacional com Júlia Helena E Cubo Mágico Todos os vídeos são vídeos educativos Produzidos especialmente para toda a família Tchau!